Paz seja com todos! Hoje o nosso devocional vai tomar por base Gênesis 26, dos versículos 19 a 22, quando os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac em razão dos poços que Isaac cavou, tendo descoberto água. Vamos à leitura. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reboete, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Ser agraciado com poços no deserto era sinônimo de prosperidade. Em tal ambiente, a água valia mais do que o ouro, pois assegurava a preservação da vida das pessoas, dos animais, das plantações e, por conseguinte, a manutenção dos negócios. Isaac atraiu invejosos em razão da sua prosperidade. Ele foi expulso, porém não se colocou em uma posição de disputa. Apenas seguiu adiante, tendo consciência de que o segredo da abastança não estava no lugar em que ele se encontrava, mas na promessa que recebeu do Senhor. Você caiu, levante-se e cave outro poço. No deserto, Deus fez brotar águas vivas. Não brigue por poços, entre aspas, pois tu tens acesso ao único Deus que pode providenciar uma nascente em terras áridas. Se o inimigo tirar-lhe o poço, não gaste tempo brigando por ele, mas invista suas energias cavando um novo poço sob a direção do Eterno por intermédio de Jesus. Até mesmo as adversidades guardam relação com as promessas que Deus faz. A perseguição conduziu Isaac mais próximo a Berseba, local onde Deus almejava que ele se estabelecesse. Tudo lhe correu bem, tudo estava no controle do Senhor. Deus muitas vezes permite uma situação desagradável para te conduzir mais próximo à sua presença. Talvez você não entenda no momento, mas mais pra frente entenderá, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive situações adversas que precisamos enfrentar com a ajuda do Senhor. Até aqui, meus irmãos, que o Eterno continue lhes abençoando grandemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Legenda Adriana Zanotto